Nossa, Horang, Magma Wolf, nossa, já pegaram o roubadão. Esse é sujo. O Dragon 9 ainda é um título como um top tier, né? O Dragon 9 acho que é o top 2 do jogo. Top 2, quem é o primeiro? Devil Jin. Devil Jin, cara? Devil Jin, é o top tier. Caramba, já tomou o... Aquele porradão, aquilo ali é um high? É high o porradão ou é mid? Aquele cascudão que ele dá. Ah, é um mid que é um bloco e ele é positivo, né? É bombadíssimo, é um bloco mais bombado do jogo. Ele tem um esquema que é igual ao do Abel do Street 4, né? Ele cancela tipo um step kick com um baixo cima, se eu não me engano, né? O Dragon 9. Ah, eu não sei. É, eu sei porque meu amigo joga com ele e falou que tem isso aí. Horang ali já começando, né? Metralhadora de chutes. Olha o Dragon, fez uma pressão, conseguiu ali encaixar o golpe. Olha o Rage Drive. Nossa, linda, velho. O Rage Drive é tipo um golpe X que esse jogo tem, quando você tá com a energia vermelha. É basicamente um golpe X, se você não joga Tekken. E ele é bem positivo, um bloco, né? No geral, né? Sim, normalmente ele é tipo uns 5 frames positivos. Sério? Mais 5? Sim. Caramba. O Dragon 9 ali fazendo atenção de combo, levou pra parede. Boa movimentação ali do Slater. Boa, bom com firme. Nossa, conseguiu acertar ali o Rage. Pode matar. Ah, dropou, velho. Nossa senhora. Aquela famosa jogada, quem não faz, toma, né? Ou troco na troca. Meu nome é Fidges. Vamos lá. Galera, estamos aqui na TRT Arcades em Curitiba. Boa pressão ali, tentou dar um Rage. Conseguiu confirmar, deu Crumple. É Crumple quando pega o cara em Counter? É Counter Hit. Quando pega o cara daquela stunada. É Crumple Stun, né? É, Crumple. É parecido com Street, velho. Isso aí, sim. É bem parecido. Só que ele é um jungle, né? Ele é um launcher no TEC. Sim, é. Você consegue combar o cara pra te ver. Vamos lá. Os dois jogadores deles estão estudando bastante. O Slater tá com uma movimentação bonita, hein, cara? Fale. Tá dominado ali. Esse é o poder do meu arcade, cara. Matou? Caramba, velho. Esse boneco é um psicopata, velho. É roubadíssimo, muito roubado. É o duelo dos dois bonecos roubados. Quem ganha continua. Mas não tem que trocar stage, né? Por stage? É, porque, tipo, não sei, esse cara, você tá num stage... Favorece? Um pequeno stage que tem um forte. Você pega dois rounds... Olha, 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 isso aí eu não sabia. Vem aqui, explique aqui. Explique aqui. Qual que é o lance? Você tem que fazer a troca de stage. Tem que fazer a troca de stage por round, porque os stages têm personagens que têm vantagem num stage do que o outro. Por exemplo, o King, no stage que quebra chão, ele tem vantagem porque as trolls dele quebram o chão e ele consegue continuar combando o cara. Aquele que quebra o chão umas 500 vezes? Aham. Então, por exemplo, tem personagem que é bom em stage infinito. Tem personagem que é muito melhor em stage infinito, que tem movimentação melhor. Então, é bom trocar. O meu bonequinho, o Lars, ele é tiro o quê? É... Tir lixo? Menos zero. É, acho que tá entre os dois piores. Ele é o que cloro. Sem que eu gosto, sem que eu gosto, sem que eu gosto. E o Gigas? Vamos lá. Conseguiu o launcher ali, conseguiu confirmar o combo. Conseguiu fazer extensão? Não, conseguiu ali finalizar, não sei se... Dropou, drop. Dropou, drop. Drops. Agora vai... Ah, combo de parede. Sempre dói. O Tekken tem um fator interessante, né? Se o cara dá o sidestep, né? E você conseguir bater nas costas, o cara toma o dobro do dano, né? É, na realidade, no sidestep não. O que acontece é que se você... Se você tá no sidestep e você pegar uma troll nas costas, ela é inquebrada. Nossa. Não tem Tekken. Não tem Tekken, em troll nas costas. Ele não tem Panic Move quando tá sob pressão. Então, Neves, falou grego comigo, bicho. Panic Move normalmente são movimentos que... Fala aqui, não. Senta aqui, senta aqui, vamos puxar um banquinho aqui, porque eu tenho um suporte aqui. Eu tenho um suporte aqui, eu tenho um AD Carry aqui. Explica pra nós aí. Panic Move normalmente são movimentos que eles desviam e dão crush em low ou mid. Ou seja, se você tá tomando pressão de um cara que tá spamando o golpe, você vai desviar de algum golpe dele e dá um counter nele, né? Entendi. Boa, boa. Alguns personagens tem. Você vai me salvando, Tio. Beleza. Conseguiu confirmar o chutão ali. Ai, pode fechar o round agora. Só? Ai, velho. Matou ou não, né? Okizeme. Caramba. Down 2. Esse golpe é roubado aqui também. Aquilo ali é um command grab? É, aquele que ele pegou o cara ali e jogou é um command grab. Daí ele continuou com o down 2, que é um low, que é tipo, acho que é 13 frames. É um dos voos mais rápidos do jogo. E tem um bom range ali na lateral ali, pelo jeito. E ele dá tracking, né? Ele dá tracking no sidestep também. É, o Drago era um sharp forte, né? Muito. O Drago que ele surgiu no Tekken 6, né? No 5, acho, no DR. Isso, no 5, exatamente. Perdão. Mas ele era ruim, né? Ele, dizem que ele era low tier, né? Eu não cheguei a jogar o 5 DR, mas ele era low tier. Por isso que você não pode desistir. O seu personagem pode virar o... Exatamente. Ele jogou o tier a personagem extremamente forte. Já o Lars fez o caminho contrário, né? Sim, ele era top tier no 6, né? E jogaram ele no lixo. No Tekken Tag 2 ele era bom também, né? Ah, não sei como que era o estado do Tekken Tag 2. Acho que ele era bom. Ele era bom. Valeu, Nevis. Valeu, Nevis. Vai salvando aí. Complementa aí. Boa pressão ali. Foi pro super. Tem que tomar cuidado. Agora ele pode tomar o super, né? Ligar a estrinha aqui no meu... Quando você tá aqui na sua varizinha. Ah, matou, velho. Boa. Boa. Isso aí, isso aí. Vamos lá. Slater avança. Deixa eu colocar aqui.